Olá, hoje é o nosso quadragésimo quinto dia do momento 50 dias de poesia, tema sem medo. O medo é necessário para o nosso progresso, mas não precisamos ter medo e nada, estamos aqui de passagem, tudo passará, é preciso trabalhar essa ideia, que o fim é o recomeço para as nossas caminhadas. O hoje pode ser o início, mas o amanhã pode ser simplesmente o fim de uma jornada, de um progresso, rumo à construção e a compreensão do contexto que circunda a atmosfera humana. Mas nem por isso paramos. A vida continua. Há novos caminhos repercorridos. Não é necessário temer. Simplesmente precisamos aperfeiçoar as nossas ideias, os nossos sentimentos, a atmosfera que nos circunda, a realidade que abre portas para que possamos encontrar soluções para dificuldades, descrevendo e narrando um contexto marcado pela realidade que às vezes machuca, mas é a vida humana, é os recursos para que possamos nos tornar seres do bem, da paz e do amor. Romper é necessário. Romper com medo, romper com ansílio, romper com tudo e com tosse. Deixar-se viver, sentir as energias e as forças que há dentro da nossa casa. Rompendo com tudo, transformando, fazendo do espaço existir, uma atmosfera da luz, do bem. Sem medo, é necessário enfrentar tudo. Confrontar os dilemas, enfrentar os medos, enfrentar as dificuldades, saber lidar com elas. Onde anda a temer? Eu preciso ter sabedoria para agir, para lutar, para defender aquela ideologia. Avante sempre, sem medo, pois a morte é necessária para a evolução. Todos nós morreremos, todos nós deixaremos de existir, todos nós seguiremos rumo às luzes do desconhecido para o ser. Mas, a casa da alma, o espaço de onde ela veio, o ambiente, o qual ela sente falta e saudade, mas inconscientemente. A mesma foi apagada das nossas lembranças e informações. Então, o fim é simplesmente o começo. A morte é a solução? Não. A morte é a simples libertação do ser físico rumo a uma caminhada muito mais leve, serena, iluminada, cheia de paz, amor e vida. Preciso compreender e preciso entender os medos que assolam a nossa sociedade, a nossa vida, o nosso íntimo. Mas não devemos temer nada. Tudo é necessário para a nossa evolução. Tudo é projetado para o progresso de todas as criaturas. Por isso, é preciso seguir em frente, sem olhar para trás. É preciso ver o mundo de um ângulo nunca antes visto. Sem medo Um texto de Diogo Caetano na voz do mesmo